Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. No vídeo de hoje eu vou fazer farofa crocante para sorvete. Todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos começar? Vou colocar leite em pó integral, biscoito maria moído, farinha láctea, açúcar, castanha de caju moída, crocante de caramelo, e misturar. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Até mais, tchau! 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 Tchau!